Bom, vocês devem ter acompanhado em hoje, tá lindo, e não é que ele evoluiu, cara, ele tá bem lindo. De qualquer forma, eis aqui o que nós estamos fazendo. Eu dei uma pequena adiantada, assim, leve, suave, dando uma pequena adiantada aqui, rápido, fui em alguns torneios, etc, né, fiz algumas missões, só pra não ficar naquela mesma coisa de sempre. Esse cara aqui tá dizendo que em Maidenpool, em Deyre, vai ter ali mais dois torneios, então eu vou pra lá. Os dois são muito pertos, tá, bem, de um ali embaixo, Deyre, aqui em cima, então eu vou pra lá primeiro e depois eu desço ali qualquer coisa. Ainda mais porque é uma cidade que eu não visitei ainda, eu quero saber como é que é o torneio daqui. Bom, a arena só vai ficar pronta amanhã, então vamos pra taberna. Vê se dá pra gente beber aqui um pouquinho. Cara, o jogo mudou muito desde o Warband. Tem uns cavaleiros aqui que dá pra gente pegar, que na verdade não é nada mal. O problema é que eles custam 10.500, cara, eu posso pegar apenas 9 deles, sendo que eles tem 14. Será que se eu recusar ele dá pra eu pegar eles? Ah, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar o torneio e tentar recrutar todos, tá? Então, sei lá, vamos esperar aqui um tempinho até amanhecer pra gente poder lutar. Tá, vamos lá, juntar seu torneio e vamos ver... Opa, volto. Vamos ver ali qual é que é. Acho que tem algumas coisinhas aqui que a gente pode pegar deles, né? De repente tem ali algum equipamento que eles vão dar, alguma recompensa ali de dinheiro. Tá, parece que eles vão dar ali um capacete que não aparece aqui ainda. Tudo bem, vamos esperar aqui os rounds até o... E o gesto tá indo ali embaixo pra poder jogar. Ok, vambora. São dois contra dois. Acho que tá pra gente ganhar tranquilo. Ah, cara, eu odeio quando o jogo faz isso. Eu não consigo ver o que tá rolando. Tipo, pode estar a gente aqui já... Beleza. Beleza. Cara, eu adoro a animação desse jogo. Esse cara aqui tá com uma armadura até muito... Cruzes. Eu ia falar que ele tava com uma armadura boa. Enfim. Um contra um agora é bem mais tranquilo. Vou aceitar aqui um pouquinho mais de apostas. Beleza? Bom, um contra um e é com espadas. Então tá ótimo. Pegar ele aqui é bem tranquilo. É um cara que não tem tanta... Tanta habilidade de combate contra a gente. Então, bem suave. Dois contra dois ali. Vou fazer as minhas apostas e já vou começar a preparar. Agora eu já ia falar. Eu não consigo. Sai da frente, velho. Sai da frente, tio. Bom, vamos apostar novamente. É contra um arqueiro de elite. Contanto que não seja... Isso, tá? Contanto que não fosse competição aqui de arco. Tava tranquilo. Certo. Agora eu sei que é suave. Beleza, ganhamos, tá? E hoje o Shalinu ganhou ali um capacete e a gente também ganhou 1470 ali das apostas. Aqui em comércio dá pra começar a vender algumas coisinhas aqui que eu tava tendo, né? Por exemplo... Nossa, Spike daqui é bom. É, mas não posso utilizar ele em cavalaria. Então eu vou vender. Essa coifa aqui eu também vou acabar vendendo. Essa couraça aqui de pele também. Essa lança também, porque eu já tenho uma lança melhor. Todo o resto ali que eu pego dos looters. Certo, isso aqui me dá em todo de 4 mil ali pra mim, tá? É ótimo. E vamos ver se a gente consegue pegar ali agora os cavaleiros. Dá pra gente recrutar os 5, beleza? Por 10.500. Eu tenho 11 mil ali, então suave de pegar todos. Porque eu sou rica! Pô, existe outro torneio ali em Maidenpool, tá? Em Gurtlau. Então eu vou fazer o seguinte, vamos pra lá. Esse fica aqui e depois tem Maidenpool ali embaixo, tá? Então vamos tocar primeiro. Vamos ver se a gente consegue ir lá pra baixo antes que acabe, tá? O problema é... Eu tô fazendo isso aqui como uma forma de ganhar dinheiro rápido, tá? Não necessariamente é a melhor forma que tem, porque o comércio aqui tá sendo bem lucrativo. Mas pelo menos um pouco de dinheiro aqui pra fazer as apostas é que tá sendo bem vantajoso. Isso aqui é um contra um, então vamos até lá o último round. Oh, dog! Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos apostar aqui o máximo que a gente consegue. E eu não consigo me ver. Ah, beleza. Cara, eu descobri umas coisinhas sobre esse... Isso, sobre essa arma, tá? Ela tem a possibilidade de você quebrar a defesa inimiga. Então bloquear com ela não é lá muito agradável não, tá? Aqui é 4 contra 4, vambora. Só preciso me enxergar. E enxergar eles também. 61 de dano, cara. Bom, essa arma daqui é longa o suficiente pra gente poder utilizar ela... Com a estocada. Vamos ver aqui. Certo. Não deu... Não deu muito certo não. Vamos tentar de novo. No Alto Blade Warband tem como possibilidade da gente fazer isso aqui só pegando velocidade, né? Aqui tem que apertar o X. 2 contra 2. Vamos dar aqui uma passada e vamos apostar ali na gente. Tá? É contra um cavaleiro de Veil. Tá ótimo. Velho, como eu adoro essa arma. Tá, enfim. De qualquer forma, a gente precisa... Ai, tá vendo? Ele... Às vezes ele bloqueia. Ou melhor, às vezes o nosso bloqueio não funciona. Ele passa direto. E duas ponderadinhas com essa arma é coisa pra cacete, né? Enfim, eu só posso apostar mais 11. Então eu vou ganhar 14 ali de volta, mas... É, já é alguma coisa. Sargito Nortenho. Não é lá. Grande coisa. Aqui não, mas... Já é alguma coisa. Enfim, ganhamos ali o renome. Ganhamos o capacete. E tá bom. Ganhamos 1.259 ali de LED da aposta. E agora tá ok, cara. A gente já tem dinheiro ali pra se manter por um tempinho. Vamos lá pra cima, que eu tô afim de começar a entrar ali pra casa dos Starks, tá? Se não, a gente faz a nossa revolução no Norte mesmo. Mas tem sempre esses caras aqui pra gente pegar antes, os caras da colina. Então vambora. Ah, velho, não vai ter nem graça isso aqui. 121, mais 75, mais a minha, contra apenas 26. Eu vou mandar as tropas, simplesmente. Não perdi ninguém, então tá tranquilo, tá? Ótimo. Isso aqui nos dá bastante ponto em táticas, né? Bom, enfim. Vamos pegar esses três aqui e vamos mandar eles pra lá. Inclusive tem esse arqueiro aqui que tá pra gente melhorar. Para os arqueiros de Elite. Tudo bem, eu já tenho dois ali, vai ficar com três. Bom, como eu disse antes, vamos lá pra cima. Tecnicamente eu não tenho ainda formações aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou mandar os arqueiros pra cá. A cavalaria. Tá, vou botar aqui e delegar em comando pra mim. Eles vão proteger os flancos. E aquele cara dali. Eu deleguei o comando pra eles, tá? Enfim. Cavalaria pode... Ah, a infantaria pode atacar. Eu deleguei o comando pra eles pra eles defenderem os flancos da minha infantaria. Isso aqui é ótimo pra gente ganhar um pouquinho mais de... Táticas, tá? Enfim. Nossa senhora, foi muito rápido isso. Eu tô com uma cavalaria nova, né? Essa cavalaria aqui, ela é muito rápida. Então eu não me acostumei ainda com o outro pangaré que a gente tava utilizando. Bom que eu tava sempre pegar a minha cavalaria e mandar eles atacarem, né? Aí agora eu não tô mais sozinho nisso daqui, pelo menos. Eles já me ajudam ali a pegar eles também. Nossa, esse jogo é muito gostoso, velho. Cruz, credo. E se tiver a possibilidade também da gente utilizar aqui o arco, né? Nossa, como é que eu errei isso? Tava queimar roupa, cara. Pronto. Ah, e pelo que parece eles têm upgrades. Então a gente vai lá ver o que que eles fazem. Se esses cavaleiros têm de fato upgrades aqui, significa que a cavalaria é mercenária, né? Em vez do cavaleiro mercenário. Essa cavalaria aqui, ela não tem mais upgrades, tá? Ela vai ficar aqui. Não dá pra saber o quanto é melhor, porque eu não consigo ver aqui os atributos dela. Mas pelo menos, por ser um upgrade, eu imagino que seja melhor. Bom, vamos lá pra cima. Como eu já falei várias vezes que ia. Passando pela selva da maconha. A gente chega nesse primeiro castelo, tá? Mas na verdade, a gente vem ali pra White Harbor. Pra gente dar uma olhadinha pra saber se tem alguma missão ali pra gente. E se tem algum Lorde, assim, que a gente já pode começar a conhecer. Ok, tem uma missão ali com um padeiro novamente. A gente vai lá falar com ele. Mas antes disso, deixa eu vender tudo aqui que a gente pegou ali da tribo. Hum, consegui aqui uma cela melhor, tá? Vamos botar ela ao invés do outro. Perfeito. Essa aqui a gente pode vender. Vamos lá ver o que o padeiro quer. Bom, ele quer vender oito unidades de cal ali pra Viltro. Em case. Tá, tudo bem. Vamos embora. Ei, filhão. Parece que a cervejeira da cidade vem falar comigo quando tô saindo dela. Ouvimos rumores que você comprou produtos de Lufres. E bom, nossa lei requer que outros mercadores residentes na cidade podem apenas comprar produtos diretamente dos artesãos. Tenho certeza que você fez um erro honesto, tá? Então, manda todo o contrabando de volta pra mim. Claro que não, velho. Vem pegar, filho. Respeitosamente, eu acho que você tá fazendo um grande erro, tá? E bom, você vai se arrepender. Parece que eu virei um criminoso por fazer isso, mas... Tá, se eu ver que não dá pra eu ficar aqui com nenhum Lorde, se não der assim pra eu me aliar os Starks, então pelo menos a gente vai fazer a revolução aqui mesmo. Aí eu vou precisar montar um exército o suficiente pra pegar um castelo. Enfim, onde é que fica a case, velho? Vou ativar aqui o track pra isso. Ah, a case tá aparecendo aqui na esquerda. Tá, pra ir pra... Nossa, velho. Curios credo. Lá pra onde estão os Lannisters.